Bom dia, gente! A bagunça aqui da primeira casa, aqui não tem ninguém. Bora ali, hein? Fazer os cílios. Primeiro eu vou no cartório com o Léo, depois eu vou lá fazer os cílios com os meninos, né? Pra ficar mais bonito. Essa subidinha me cansa. Ai, tô cansada, gente. Ó, o Léo deve estar aqui, ó. Pra ver se ele tá sozinho. Aí ele lá. Tá! Vê se chegou um cartão ali. É daí, vamos ver se chegou o cartão. Aí eles precisam pintar aqui, né, gente? A gente tá pensando em mudar novamente. Então, né? Vou ver se tem uma carta. Gente, olha onde estamos aqui. Hoje eu trouxe a turminha toda, ó. Turminha 1, turminha 2, né? Porque o papai tava ocupado, não conseguiu ficar. Eu já vim aqui no estúdio da TAR pra colocar cílios. Olha como eu fico com cara de sono, sem cílios, gente. Olha isso, ó. Meus cílios são cílios de japonês. Eu tenho cílios, mas eles são ré. Aí só tá aqui e coloca aqui em mim. Fica maravilhoso. Vocês vão acompanhar um pouquinho essa transformação. Então, olhe bem o antes. Pra depois ver o depois, né? Óbvio, né? Ó, eu não tenho quase nada. A sobrancelha também tá gritando pra fazer. Olha isso, gente. Mulher, né? Vida de mulher. Mãe é assim mesmo. O cartão com a aguinha na taça. Chique. Da veste casa, né, Thalita? Essa aqui é da veste casa, ó. Aguinha, né, Gui? Ela deu até um travesseirinho pro Guilherme dormir, se ele quiser. Que é VIP. Aqui é VIP, tá vendo? Olha o copo dele. Tamanho. Olha o tamanho do seu copo. Olá, meninas. Então, vou fazer aqui na K. O efeito boneca, porque a gente vai abrir o olhar dela. Então, cada cliente, a gente costuma trabalhar com um tipo de mapping. Pra cada tipo de olhar, realçar de uma forma. Então, como eu quero abrir mais o olhar dela, eu vou fazer maior no meio. Que é o efeito boneca, tá? E aí, a gente vai mostrando passo a passo pra vocês aí o efeito final que vai ficar. Gente, eu e o Gui estamos aqui sentados, né, Gui? Guilherme tá bebendo água, fogo sujo de M&M's, é. Eu tô tudo sujo, olha isso, gente. Olha o estado dessa criança. Olha o estado dessa criança. E agora a gente tá esperando a mãe fazer os filhos, né, Gui? É. Fala chuva de... Chuva de Lack! Chuva de Lack! Ó, passei na Saraflor, que é uma das lojas que eu mais adoro de roupa, né? Passei no Estical, comprei umas coisinhas pra mim comer. E vamos descer. Senhor Jesus, os meninos já desceram e eu tô aqui morrendo de calor. Porque tá calor demais, né? Eu já mostro pra vocês o resultado dos cílios maravilhosos da Thalita. Maravilhosa. Que eu amo de paixão, de coração, gente. É uma vez de mostrar aqui... A dona Fernanda tá em casa hoje. Né, limpando. Ai, cheirinho da dona Fernanda não tá igual, né? A dona Fernanda falou. Você vai usar... O que que você falou, Fê? Que eu ia fazer o que com as roupas? Vai filmar a roupa. Vou filmar a roupa na cozinha, gente. Até a dona Fernanda quis me matar dessa vez, ó. Mas é bem bonitinho. É um macacãozinho animal print, né, Sofia? E essa aqui que eu achei muita cara da Sofia, que eu sei que ela vai usar também. Ué, Karina, você usa o tamanho grande e a Sofia vai usar também. Gente, a moda é o largo hoje, né? Gente, eu vou ficar tomando. Olha que linda. Saraflor, né, gente? A pessoa é viciada em comprar roupa. A dona Fernanda falou. Não tem mais lugar pra colocar roupa. E eu continuo comprando roupa. Mas ela é linda, né? Essa jaquetinha. Fiquei apaixonada. E essa... Tem o nome? Clutch? Clutch? Sei lá. Olha que linda. Como eu já tenho a da Império das Joias que eu comprei. Qual que é o nome daquela marca, lembra daquela bolsa? Petit Jolie. Petit Jolie é a rosa pink, né? Eu falei, eu vou levar a rosinha clarinha. Dá pra colocar car... Batera, né, Gal? Tudo bom. Vou colocar tudo aqui, né? Olha que linda. Ficar com um vestidinho rosa. Não com esse aqui, né, gente? Um vestidinho rosa. Esse aqui. E é sem um tênis branco. Ah! Eu não aguento, né? Não aguento, gente. Ficou muito lindo. A Saraflor é uma loja que eu não posso nem passar perto. Essa é a verdade, né, Sofia? Que eu vivo com o prêmio lá. Acho que não tem um mês que eu passo sem comprar lá. Não dá, né, garota? Gente, cheguei, né? Tomei um banho, troquei de roupa. Tá calor demais. Tá calor, né? Esse tempo que faz... E chove. E calor. Né? Chove e piora muito. Pra mostrar pra vocês os cílios da Thalita, gente. Ó. Muito lindo. Muito natural. Eu amo os cílios. Fazer os cílios com ela. E, gente, o que eu notei de diferença... Aí fica um olhar certo. Muito lindo, né, garota? O que eu notei de diferença, gente, nos cílios com a Thalita. Eu já coloquei cílios em outras pessoas, né? Como eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Mas a Thalita... Eu não sei o modo que ela coloca. Eu não consigo sentir os cílios. Parece que é meu. Sabe? Quando você não sente que você tá de cílios. Porque os outros eu colocava. Ele ficava muito pesado nos meus olhos. Que não são tão grandes. Eles são mais puxadinhas. E eu sentia... Como se eu tivesse uma aranha, assim, ó. Nos cílios. Então eu sentia isso. Um peso nos olhos. Como se você... Você consegue enxergar os cílios. Quem coloca aí já sabe que já sentia essa sensação. De você conseguir ver o próprio cílios. Um cabelinho novo nascendo aqui. Senhor Jesus. Ele não fica quieto, né, querido? Não fica. E com ela, assim, eu amei. Que eu só coloco ela agora. Dura bastante. Antigamente os meus duravam 5 dias. 7 dias. Era o máximo. Né, gente? E com ela dura 15, 20 dias. Né? Então pra mim já... Vocês já corram. Fala com ela que o precinho, ó. Chuchu. Beleza, gente. Essas bagunças aqui, ó. Tablet do Guilherme. Tem presente pra entregar pras meninas ainda. Que são inscritas no canal. Que participaram lá. Participaram lá no sorteio de natura. Natal ainda, gente. Minha vida é doida. Corrida. Lá no Instagram. E aqui umas comprinhas que chegaram. Do Mercado Livre. Uma, duas, três. E tem mais uma pra chegar aqui. Óbvio que eu vou filmar aqui no canal pra vocês. Comprinhas pelo Lericor de Rosa, gente. Tô procurando umas fofuras aí. Pra dar uma modificada e uma organizada aqui no meu... Na minha cozinha. Esse aqui são... A maioria é pra cozinha, né? É um só pra sala. E eu também quero comprar mais um pra sala que eu vi. E estou de olho aqui. E é isso, gente. Vamos esperar o papai Léo chegar. Pra ver o que faremos da nossa vida. Oh my God. O Léo, ele me deu 300 reais pra me comprar as panelas que eu queria da La Cuisine Rosa, né? Aqui na Shoptime tá 239. Aí ele me deu 300 reais. Aí o que que eu fiz? Eu comprei as panelas? Não. Eu fui lá na Saraflou e gastei 300 reais em roupa na Saraflou. Duas peças e uma bolsa. Foi o que vocês viram aí. No vídeo. E o Léo chegou agora e foi tomar banho. Eu não sei que eu vou falar pra ele agora. Eu tô com medo. Ele vai falar o que, Zofia? Você comprou de roupa, menina. Gente, qual será a reação desse garoto quando ele descer? Aguardem para os próximos capítulos. Quando Antônio Leonardo descer e brigar com a Karina Rubietas. Peraí, gente. Deixa ele descer. Ai, não sei. Olha quem desceu. Quando? O que que vai contar assim? A cara dele. O que que você acha que é que eu tenho pra te contar? Dois. O que que você acha que eu tenho pra te contar? Não sei. Não, não é grave dele. Ah, ah. Você viu a cara do Igor? Ah. Que dinheiro. Meu Deus do Igor. Será que eu tenho pra te contar? Você viu aquele dinheiro que você me deu? É. Acontece que eu passei na Saraflor. Eu passei na Saraflor e comprei roupa e não comprei a panela. Você não foi porque ela precisava de uma panela ou não? Você pediu dinheiro pra panela? Foi, mas aí que eu não aguentei. Eu precisava ficar bonita. Você já era bonita. Ah, que bonitinho. Agora vai ter que cozinhar lá. Vai ter que fazer comida na onde agora? Na roupa. Na roupa? Não, a gente continua com as panelas velhas. Aí você me dá um dinheirinho pra comprar a panela de novo? Agora eu acho que eu vou ter que ir lá comprar a panela. É, acho que é mais fácil você ir comprar a panela, né? Porque aí eu desvio. É sério isso? É sério. É sério. Não comprei a panela. Eu passei na Saraflor. Todas as meninas estão vendo aqui do canal. Viu o vídeo das horas boas. Vender mais um carrinho aí. Você quer ir pra uma panela que tá sem panela? Vender mais um carrinho aí que eu vou comprar a panela. Galera, eu vender mais uns 10, 20 carros. Ah, mas tá bom. Eu não sei se eu fico bravo, não, né? Não. Ah, mas não. Você ficou bravo? Não, filho, não. Ah, tá. Não tem a chance que eu vim com a panela velha aí. É, eu contei que essa mulher vai estar bem vestida agora, né? Ela tá bem vestida, né? Ela tava bonitinha, né? Agora eu vou ter que... É, pra onde que eu vou ver agora, né? O quê? Eu vou ver agora. Ah, você não vai ver, mas eu vou ver essa mulher bonitinha, vestidinha, cheirosinha. Então tá bom, né? Cheirar o seu zubaco. Cheirar o meu zubaco? Azul rio. E agora só? O que eu vou fazer? O que você... Ah, gente, bota aí. O Léo deve me dar as panelas novas. As meninas, é você que tá me assistindo, bota aí. Vocês acham que quem tem que ir comprar a panela é eu ou é o Léo? O que você acha? O que você acha, Sofia? A gente não tem dinheiro. Não, a parte da dinheiro, você vai lá e compra as panelas, ou você vai parar na bagulho de brush pen e vai comprar só brush pen? Acho que eu comprei outro também. É igual aquele vídeo que a pessoa vai tropeçando assim devagar. Ai, 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 eu tropecei na saravã. Vamos continuar, vai? E a tentação da roupa foi maior. Bom, pelo menos a reação dele, ele não me matou, né, gente? Então tá bom, né? Ele falou que vai me dar... A parte mais legal que eu gostei disso é que ele falou que vai comprar... Que ele vai comprar a panela, que é mais fácil porque eu não tropeço nas lojas. Né, Sofia? Mas é isso. Agora eu vou aguardar e esperar chegar essa panela, né? Não é isso, né, gente? Esse foi o desfecho da panela, mas ele não ficou bravo, falou que vai comprar. Ele mesmo vai comprar a panela, porque sabe? Porque eu me desvio, assim, eu caio... Ai, tropecei na loja. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, da família que é canal. Acompanha a gente pra mais vídeos. Já se inscreve aí se você não for inscrito. Ajuda bastante aqui na divulgação também. Se é inscrito, ativar o sininho e compartilhar ajuda bastante. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!